A CIDADE NO BRASIL Aqui neste monte, haviam duas irmãs. Uma tinha onze, outra tinha outros onze. O irmão morava lá no montinho e tinha outros onze. E a uma irmã morreu, Há falta de tratamento quando o filho dava para nascer. Não foi um médico, não havia... Não foi nada, não foi nada. Agora hoje não. Diga-me lá quem anda falando assim? Ninguém. Têm todos para comer, têm subsílios, têm as condições todas. Não é isso, nem aquilo. Têm médicos. No outro tempo morriam à necessidade. Não tinham nada. Morriam à necessidade. Uma mãe tinha dez, doze filhos. Nunca ia a um médico. E passavam mal. Algumas passavam mal. Passavam mal e andavam trabalhando. Andavam... andavam trabalhando. Não era nem isto nem aquilo. Com mulheres que eu conheci. Ai, mãe. É por isso que é bom a gente não ouvir às vezes certas coisas. Tanto, tanto que penaram. Feitaritas. Infelizes. Tchau. Tchau. Tchau.